do poder executivo, como, por exemplo, as atuações dos governos nazistas, fascistas e, para citar um exemplo brasileiro, o pedido do getulista. O limiar do século XXI vislumbra como o século do poder judiciário. Então, esta judicialização do executivo e do legislativo pode ser medida e consubstanciada por um termômetro. O grande número de proposituras de ações diretas de inconstitucionalidade perante o STF. A guisa da ilustração, e sem adentrar em debate de cunho doutrinário, a lei que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, popularmente conhecida como a lei Maria da Penha, também foi objeto de a DIN, 4.424. Essa DIN questiona o tratamento privilegiado dado à lei à mulher vítima de agressão doméstica e também menciona e afronta ao mandamento constitucional que prevê a competência dos juizados especiais cíveis e criminais para o processo e julgamento de delitos de menor potencial ofensivo. Este exemplo foi acima citado somente para trazer à baila o grau de refinamento e sofisticação intelectual presente ao se analisar um ato normativo. E quem realiza esse trabalho coloca na mira da lei uma lupa constitucional e diz-se a mesma atende ou não aos ditames constitucionais. Em que grau? E quem faz isso é o Supremo Tribunal Federal. Realmente, uma árdua tarefa. Tarefa essa que a Associação Trânsito e Vida enfrenta no seu dia a dia ao realizar e implantar, junto a escolas e associações, um aculturamento ao presente tema, visto ser a educação um dos caminhos a construir os pilares de uma nação. A mesma situação ocorre ao se analisar a lei 11.605. Como o motorista não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, sobre o mesmo não podem incidir as sanções administrativas e criminais baseadas nos testes de alcoolemia. Entretanto, se a verificação da embriaguez for constatada por meios lícitos, a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser imposta. Desse modo, o Estado suspende ou proíbe o condutor embriagado em obter a Carteira Nacional de Habilitação. O Estado impede que a pessoa, sob efeito de álcool, ou de qualquer uso da substância entorpecente, dirija o veículo automotor e põe em risco a incolumidade física da sociedade. Uma medida mais eficiente que a prisão do condutor e que, ao mesmo tempo, atende aos princípios presentes na Constituição Federal, é a educação. Ao analisar a relação referida nos artigos 276, 277 e 306, realizado pelo artigo 5º da Lei nº 11.305, verifica-se que as provas alicerçadas em testes de alcoolomia não estão em consonância com a Constituição Federal. Neste diapasão, e para evitar que uma espada penda for de um prolongado tempo sobre a cabeça dos cidadãos brasileiros, os quais, infelizmente, em maioria, não são e não têm o conhecimento de seus respectivos direitos e deveres, como se percebe na observação prática da vivência nas ruas e avenidas deste país. Sr. Osmar, o seu tempo se esgotou, por gentileza. Concedo a palavra ao Dr. Nelson Faria de Oliveira, representando a Comunidade Jurista de Língua Portuguesa. Muito boa tarde, ministro Luiz Fux. Dr. Débora Maceiro Duprá, Dr. Carmen Lílian Oliveira de Souza, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Bem, primeiramente, eu fico muito feliz com o convite, enfim, com a possibilidade de estar, digamos assim, apresentando algumas sugestões a essa questão, que não aflige somente o povo brasileiro. a Comunidade Jurista de Língua Portuguesa, a qual eu represento, enfim, tem, digamos assim, levantado questões e dramas dos países de língua portuguesa. E essa é uma questão que eu acho que é oportuna, haver, digamos, uma reflexão a respeito do tema. Desse debate, com certeza, do resultado dessa ação, adivirão a gente estará entre a diferença entre o viver e o morrer. E eu noto aqui, digamos, interesses mais diversos. O Dr. Percival Manicato defendeu, com toda a presteza e competência que ele assiste, aspectos interessantes, até no sentido da proteção, enfim, de famílias que vivem, habitualmente, nos seus bares, nos restaurantes, como um todo. Mas, a gente tem que ir um pouco mais além dessa questão. Nós temos que ir profundamente no âmago da questão. Vivemos hoje, digamos, uma situação complexa. O Brasil, há muitos anos, representa um Vietnã por ano de mortes. Um Vietnã por ano. Isso não é admissível. São 50 mil pessoas que morrem todos os anos. Os americanos ficaram arrepiados com a Guerra do Vietnã, porque se for 50 mil vidas. E nós, simplesmente, digamos, debatemos a graduação, há menos graduação, se pode beber mais, se pode beber menos. Eu acho que a gente precisa, realmente, ter uma consciência, que essa é uma questão muito séria. Só quem perdeu um ente, pode, digamos, refletir dessa forma, e ser contra ou ser a favor. Eu acho que uma pessoa que perdeu um ente, querido, que perdeu uma pessoa da família, que perdeu um filho, que perdeu um pai, que perdeu uma mãe, pode refletir e pode dizer o que isso representa. Uma sociedade que mata 50 mil pessoas pode se dar ao luxo de festejar, de comemorar. Eu acho que nós temos que refletir. Com relação a Portugal, um país de língua portuguesa, nós verificamos, lá, inclusive, não é o bafômetro, lá é a figura, é o balão. O agente manda, evidentemente, que se pare o carro e, de imediato, para toda pessoa, seja quem for, ele solicita que sopre o balão. Bem, se recusar a soprar o balão, simplesmente, ele vai ser detido pelo crime de desobediência. Ela é taxativa, a legislação, assim, o determina. Ele vai ser preso por crime de desobediência e vai responder pelo crime de desobediência. Então, taxativamente, todos bebem. Lá em Portugal, todos bebem. Nas estradas, é permitido a venda, seja nos bares, restaurantes, nas autoestradas, enfim, não existe vedação nesse sentido. Mas existe a questão da penalidade. A questão da penalidade é séria. As mudas são pesadas, a penalidade é pesada e existe uma conscientização. Existe também, digamos, uma boa vontade da autoridade em também não ser, digamos, muito radical nessa questão. Existe também ali, digamos assim, a figura do bom senso. A figura do bom senso deve imperar perante as pessoas, enfim, perante as autoridades, como um todo. Mas, nós vemos em outros países, por exemplo, a Austrália, a Austrália, ela simplesmente, ela confisca o veículo da pessoa que dirige a embriagada. Será que, de repente, nós não precisamos ter uma penalidade mais séria? eu vi outro dia na televisão que um jovem, enfim, com uma Ferrari, teve a autuação e a multa dele de uma Ferrari foi 194 reais. Realmente, para quem tem uma Ferrari, ele vai ficar muito preocupado com a multa de 194 reais. se fosse na Austrália, ele teria perdido o veículo. Eu acho que o momento em si, o momento de reflexão, e nós temos que criar o quê? Criar uma conscientização nova. A gente tem que partir no momento, porque senão nós vamos ficar discutindo a questão da graduação, menos, mais, pode, não pode, desse jeito, são situações paliativas. E eu acho que, de repente, em um determinado hiato desse tempo que nós vivemos, nós temos que começar a criar uma conscientização, uma mudança. Nós temos partido do zero para, de repente, criar cultura. Criar cultura para que as pessoas entendam isso. E a questão da penalidade, a questão da lei seca, ela é favorável, nem que seja por um tempo. Um ano, dois anos, mas os índices têm que cair. O fato é que os índices não caem. O fato é que todos os dias, todos os dias, nós assistimos a essa situação. Até quando? Vamos arrumar as leis paliativas? Olha, isso aí pode, aquilo não pode, aquilo não pode. Eu acho que a gente tem que dar um basta. Nós fomos há um tempo, há uns anos atrás, a questão do cinto de segurança. Era obrigatório, ninguém usava cinto. Ninguém usava cinto. Até, que de repente, começou a se aplicar penas mais pesadas para quem não usava cinto. E todo mundo começou a usar cinto. Hoje, é raramente que vocês encontram alguém que não esteja dirigindo o seu veículo, e que não esteja com cinto de segurança. E aí, a gente vai vindo outros países, todos os países se preocupam com essa questão. Os países árabes são mais radicais. Está proibido, não bebe, mas nós não queremos chegar a esse ponto. Eu acho que a gente tem que ter um ato de tempo. Eu acho que a gente precisa, durante alguns anos, conscientizar. com certeza, desta iniciativa, desta decisão, muitas pessoas, com certeza, estarão vivas daqui uns anos. E outras não. Alguns puderam ser algum de nós. Porque a coisa mais triste, e eu lembro, há uns anos atrás, um cliente chegou no escritório, arrasado, e tinha ido à Serra Negra, à família à Serra Negra, e ele perdeu a filha e perdeu o neto. Ele chegou destroçado. Ele não sabia, evidentemente, o que falar. Ele estava destroçado. E aí, o que fez ele? Um fim de semana, ele, munido de um revólver, vai até a cidade de socorro, onde ele descobriu que aquele criminoso, com o seu carro, na contramão, entrou de frente no carro da família e matou a sua filha e o seu neto. Ele vai até lá, um híro de revólver, uma pessoa que nem uma de nós, um senhor, que nunca fez mal a ninguém, e ele vai até lá, descobre, vê uma casa muito simples, muito singela, bate as palmas, vê um menino, bem pobre, bem simples, e ele pergunta, eu gostaria de falar com o senhor tal. e ia sair um minuto, e aí, o que acontece? Vem um menino empurrando uma cadeira de rodas, ele estava tetraplédico, e naquele ato, ele começou a chorar, porque o drama ainda era dele, era daquela família também. Eu acho que temos que refletir, eu acho que medidas meramente paliativas, não vão resolver a questão, eu acho que pelo menos durante alguns anos, o sentido de criar uma conscientização, nós temos que ser duros, e duros conosco mesmo, administrando a questão da bebida, é uma questão de cultura, é uma questão de administração, e com certeza vamos criar, digamos, uma sociedade, mais sadia, eu vejo assim, às vezes ali no bairro de Itaí, naquelas no Itaí, mas eu vejo aquele jovem, sai muita gente embriagada, meu Deus, não pode ser, o que vai acontecer daqui pra frente? Então temos, na verdade, que conscientizar, a questão do lucro não pode imperar sobre a vida, a vida, na nossa constituição, hierarquicamente, o direito à vida é o primeiro direito que vem, pois é o direito à segurança, direito à propriedade, vem tudo, mas o direito à vida ele é sagrado, isso eu acho que dá base a essa lei, isso é que dá base a essa lei, eu, quando coloco essas palavras, eu coloco em função da necessidade que eu vejo de se criar um início, eu acho que a sociedade tem que repensar, um início, e talvez esse seja o início, nós temos que zerar esse número, senão ano que vem nós continuamos com 50 mil, mais 50 mil, mais 50 mil, e nessa questão do 50 mil, enquanto não nos atingir, é um número, a partir do momento que atinge uma pessoa na nossa família, o quadro muda, e a gente tem visto várias associações, entidades, as mais diversas, trabalhando isso, começando um trabalho nesse sentido, porque sentiram essa dor, eu acho que temos imenso, enfim, não vou me debater muito mais nessa questão, é apenas uma contribuição que eu acredito importante, num momento tão delicado, e num momento em que a sociedade deve refletir, senão, com certeza, nós estaremos aqui alguns anos, conversando novamente, discutindo novamente, e até lá, muitas vidas estão ceifadas. Muito obrigado, obrigado ministro, Obrigado a todos. Chamo agora para a sua exposição o senhor Uirá Filipe Lourenço, presidente da Organização Não-Grobernamental Rodas da Paz. Agora não tem uma campanha, é um dirigente, não tem um julgamento, tem as imagens, com vocês, o senhor. Boa tarde, nobre ministro Luiz Fux, nobre vice-procuradora geral da República, Débora Duprá, doutora Carmen de Souza, a todos os presentes, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui, ONG Rodas da Paz, que batalha há 10 anos pela segurança no trânsito, por cidades mais humanas, e por incentivos ao automóvel. Bom, eu gostaria de inicialmente falar um pouco do contexto das nossas cidades, que ainda é muito voltada para o automóvel, e isso gera inúmeras consequências. de forma rápida, então, a gente tem um sucateamento do transporte coletivo, tem um excessivo incentivo ao automóvel, que gera caos, o resultado mais claro são os congestionamentos em várias cidades, e os números aí que muitos já falaram, são números conservadores, que eu coloquei, 40 mil, muitos falam 50 mil mortes por ano, além dos milhares de feridos, quase um milhão de feridos, dos quais 200 mil têm sequelas irreversíveis, a gente tem que considerar que isso aí são números cruos, brutos, a gente tem que considerar também que são famílias, milhares de famílias despedaçadas, realmente é lamentável, o Brasil, é um dos países com o maior número de índices e de mortes no trânsito, e a gente precisa mudar essa lógica aí, rodoviarista, pensar na cidade para as pessoas, e não só para o automóvel, para o motor, isso me lembra um tempo atrás que vieram dois técnicos para falar sobre mobilidade urbana, dois técnicos de uma agência alemã, e eu caminhei com eles no eixo monumental, ali da altura da torre de TV até a rodoviária do plano piloto, são poucos quilômetros, e impressionante, a impressão deles ao final, aterrorizante, o semblante deles era simplesmente de terror, quase foram mortos, quer dizer, a gente tem um contexto de altíssima velocidade, curvas em que o motorista não precisa reduzir a velocidade, poucos pontos de travessia para a PEDES, e assim, para mim foi realmente um vexame andar com eles e realmente ter essa impressão deles ao final, isso vale para todas as outras grandes cidades do país, então a gente realmente precisa pensar, repensar esse modelo de cidade, voltar só para o motor, e pensar realmente na cidade para as pessoas, eu vou acelerar um pouco para entrar mais no foco, mas a gente realmente círculo vicioso do transporte para o automóvel, de incentivar mais pistas, maior velocidade, isso leva a um caos permanente, então não adianta ampliar vias, pensar só na fluidez, mas precisa pensar acima de tudo na segurança, pensar em alternativas ao automóvel, incentivar os motos coletivos, não motorizados, então realmente o foco na segurança e não na fluidez, essa coisa maluca pela busca, pela velocidade, que só causa mais acidentes, mais mortes, e tem vários fatores para ir nesse sentido da cidade para as pessoas, vou falar de forma detalhada da fiscalização, passar de forma rápida aí na questão da mobilidade saudável que a gente quer, que tem boa parte deve conhecer outros países da Europa onde se usa muito a bicicleta, aqui o nosso Código de Trânsito Brasileiro é considerado avançado, já estabelece a proteção lá para o não motorizado, para o menor, infelizmente a maioria das vítimas de pedestres e ciclistas, são os mais fracos do trânsito, e o que a gente tem nas nossas cidades é um desincentivo dessas pessoas que optam por caminhar, por pedalar em favor do transporte motorizado, algumas cenas aí em nossas cidades, aqui de Brasília, poucas calçadas, ou elas estão invadidas por carros, aí a situação deprimente, aí vexatória para os cadeirantes, para quem tem restrição de mobilidade, lá fora é bem diferente, algumas imagens da Europa onde se usa muito a bicicleta, elas usam não só por ter ciclovia, por ter infraestrutura, mas por ter um contexto urbano muito mais humano, então, por exemplo, aí a medida de moderação de tráfego, lá enquanto aqui a gente fala em ampliar o limite de velocidade, lá se reduz, áreas residenciais com zona 30, o limite de velocidade de 30 km por hora, que isso aí reduz barbaramente o nível de acidentes e de mortes decorrentes desses acidentes, aí só para ilustrar então, a 32 km por hora, o risco de morte é de 5%, ao dobro dessa velocidade sobe para 85%, então, mostra a importância do contexto mais humano de reduzir o limite de velocidade, falar de forma mais direta aí da fiscalização, da importância dessas medidas, então, a lei seca obviamente é condizente com a segurança no trânsito, o motorista ele tem que provar que ele está em plenas condições de dirigir, quer dizer, a habilitação ela é uma licença, uma concessão do Estado, então, esse Estado tem o dever de cumprir, quer dizer, o motorista tem que cumprir certos requisitos, então, essa questão de, ah, vou produzir prova contra mim, não, não tem nada a ver, ele tem que provar que ele está em condições sim de dirigir, quer dizer, ele tendo uma concessão do Estado, ele tem que provar que ele está apto para dirigir, aí um outro exemplo, né, de medida desse tipo, quer dizer, a pessoa ao embarcar, ao viajar de avião, ela tem que passar por um detector de metal, ninguém contesta isso, quer dizer, tem que provar que ele não está aportando nenhuma arma, nenhum objeto de metal que possa provocar risco, então, da mesma forma, o habilitado tem que provar plenas condições de dirigir, está na via, ele tem que realmente oferecer segurança, e aí se está justamente em jogo a questão do direito individual, dessa suposta liberdade da pessoa de ir e vir, em relação ao direito das vidas alheias, da sociedade em geral, quer dizer, se está falando no direito da pessoa dirigir impunemente, em relação ao direito que esse motorista alcoolizado causa, quer dizer, os riscos que ele causa à sociedade, então, o Estado tem obrigação de limitar essa concessão, obviamente, já se falou aí de alguns países, então, em alguns Estados norte-americanos a lei é muito rígida, o motorista vai preso, na França, da mesma forma, no Reino Unido, quer dizer, a gente tem que se espelhar pelos países exemplos, então, assim, realmente a gente defende instrumentos que coibam essa imprudência, que reduzam essas acidentes, essas mortes, esses dados que realmente são um vexame para o país, é interessante notar também que essa rigidez da legislação, essas operações de lei seca, não só diminuíram os acidentes de trânsito, como também diminuíram outros índices, homicídios, tentativas de homicídio, que foram efeitos benéficos dessa fiscalização rígida, então, são mais argumentos aí, mais números, realmente, para argumentar essa, em favor da suposta lei seca, chamada lei seca. A gente precisa também falar da questão cultural, da parte educativa, que a gente precisa passar de uma cultura motorizada, uma cultura da mobilidade saudável, aqui a gente tem essa coisa muito de, ah, vou completar 18 anos para ter meu carro, por quê? A pessoa não pode usar transporte coletivo, a pessoa não pode usar bicicleta, quer dizer, se tem essa coisa muito arraigada, da cultura do automóvel, da indústria automotiva, e a gente precisa ir em um outro caminho, a gente precisa de bons exemplos, quer dizer, em vez de ver pessoas, autoridades, figuras públicas que às vezes estampam aí manchete de jornal porque foi pega numa blitz, e pagou fiança e foi embora, a gente precisa de pessoas, figuras públicas que pedalem, realmente que deem um bom exemplo, então se falou também, se falou dessa questão, ah, porque a pessoa bebe e precisa voltar para casa, aí tem que recorrer ao carro, a gente não pensa alternativos, tem uma iniciativa, acho que de Belo Horizonte, que se colocou um ônibus noturno voltado aí para essas pessoas que foram lá para a balada, beberam e precisam voltar, porque não usar o ônibus, porque não pagassem o táxi, porque ele pagou pela bebida, porque ele não pode pagar pelo táxi, porque não pode usar carona, então realmente pensar nessa parte de consciência mesmo da sociedade, porque o sujeito, quer dizer, ele pode sim beber, só não pode realmente associar a bebida a direção que é perfeitamente justo. Eu vou tocar alguns pontos, são algumas ações da ONG realmente nesse sentido educativo, eu vou comentar ainda alguns pontos que eu acho que vale a pena ressaltar, aqui no texto aí realmente que basou a ação direta de inconstitucionalidade, então se tem aqui a questão de que não é por saúde que as pessoas bebem, mas por prazer, entretenimento, como parte da atividade social, tanto que mais de 95% bebem nessas ocasiões, quer dizer, você está falando em beber como uma atividade prazerosa, entretenimento, e as outras pessoas que não bebem, que também saem de casa, saem à noite e que querem voltar em segurança, quer dizer, a pessoa pode sim beber, mas não vai poder dirigir e voltar para casa, então a gente está falando em vidas, na segurança de toda a sociedade, então o que está em jogo, no final das contas, é o direito, nesse caso aqui, que fica bem claro em outro trecho aqui também da ação, que com a nova lei a receita com bebidas caiu em mais na metade e a lucratividade evaporou completamente, quer dizer, o que está em jogo, é o lucro ou é a vida, quer dizer, são as famílias que estão em risco aí em função dessa combinação perigosa de álcool e direção. E aí, até o deputado foi muito feliz aí no início da exposição, o deputado Hugo Léo que colocou aquele vídeo e eu já fiquei imaginando algumas situações interessantes, quer dizer, aquele sujeito lá dos Estados Unidos que teve aquela, foi penalizado em ter que assentar uma placa dizendo que ele matou uma pessoa, então que a gente não pode pensar em penas alternativas em vez de simplesmente isentar ou ficar nessa ah, porque obrigado o bafonto não é realmente fiscalizar de forma rígida e essa pessoa que realmente ingeriu bebida alcoólica e foi comprovado ele teve que soprar o bafonto para atestar que ele estava em condições e esse sujeito não estava porque, por exemplo, não pode cumprir uma pena alternativa aí e ir lá prestar serviço com pessoas realmente sequeladas que tiveram que tem que fazer fisioterapia que estão no hospital como o Sara Kubitschek porque essa pessoa não vai lá ajudar a reabilitação dessas pessoas sequeladas porque essa pessoa realmente que foi pega numa blitz porque ela não pode fazer campanhas educativas em bares com esse sentido educativo ah, então eu acho que o princípio básico é é o direito à vida que é um direito constitucional acho que é o direito que está acima de tudo o Código de Trânsito Brasileiro também reforça bem a questão da segurança no trânsito então argumentos legais a gente tem e eu acho que realmente a gente tem tem que justamente nesse fundamento quer dizer o direito máximo o direito à vida então a gente defende a fiscalização como instrumento realmente para atestar a condição realmente para garantir a segurança da vida em sociedade eu acho que isso é um questão básica reforçando aqui o etilômetro como medida para não de produção de prova contra si mas de atestar realmente as condições e até retomando um projeto de lei que existe no está tramitando no Congresso Nacional que também prevê outras formas de atestar alcoolemia com vídeo testemunho exame clínico a gente tem que lembrar também só voltar um pouco aqui que já se foi falado a questão da década da ONU pela segurança no trânsito que o Brasil é signatário quer dizer nada mais coerente do que uma medida dessas realmente da lei de rigor na fiscalização para atingir essa meta de redução das mortes então realmente ainda tem mais esse argumento internacional quer dizer o país agora está cada vez mais em visibilidade em função de grandes eventos em função de sua questão econômica ascendente então nada mais junto do que o Brasil realmente dar um exemplo também em segurança no trânsito realmente enfrentar esse problema de forma séria então acho que é basicamente isso gostaria de encarecidamente que esses argumentos sejam considerados em nome de pessoas não só por números frios mas em nome de famílias despedaçadas realmente não só parentes mortos mas parentes sequelados em cadeiras de rodas que a gente tenha realmente cidades mais humanas com rigor na fiscalização e que a gente possa realmente viver aí numa sociedade mais justa mais humana obrigado concedo a palavra agora ao deputado doutor Carlos Alberto líder do PNM Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados para sua exposição em 15 minutos excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux que tenho a honra e até diria emoção de revelo porque acompanhei a sua vida como juiz no meu estado do Rio de Janeiro quando da minha passagem pela Secretaria de Estado de Justiça Interior com o desembargador Jorge Fernando Lorette e depois na Secretaria de Estado de Justiça e Defesa do Consumidor com o então secretário Sérgio Sveiter Excelentíssima senhora Débora Duprá Vice-Procuradora Geral da República a quem eu cumprimento também honrosamente gostaria de cumprimentar a assistência na figura do eminente ministro Adilson Macabu aqui presente do STJ cumprimentar a imprensa cumprimentar os telespectadores da TV Justiça e ouvintes da Rádio Justiça permitam-me lhes falar como ex-subsecretário de Estado de Governo do Rio de Janeiro de 2007 e 2010 e como formulador e coordenador geral da Política Pública Operação Lei Seca no Rio de Janeiro senhor ministro senhoras e senhoras senhores Jesus Cristo usou o vinho quando da celebração da Santa Ceia a lei seca a lei federal 11.705 não é contra a bebida a lei seca que foi convertida a lei de conversão do meu companheiro deputado leal tendo como origem uma medida provisória do poder executivo não é contra a bebida ela é a favor da vida é diferente e como uma lei a favor da vida ela talvez não devesse chamar a lei seca devesse chamar a lei da preservação da vida senhoras e senhores senhor ministro a gravidade da situação dos acidentes de trânsito no mundo é estarrecedora 1 milhão e 300 mil acidentes fatais ao ano 50 milhões de pessoas feridas 500 bilhões de dólares gastos com despesas médico-hospitalares previdenciárias de seguros judiciais 500 bilhões de dólares um genocídio só superado por mortes do coração e de câncer como disse aqui o nosso professor médico doutor Zé Mauro a gravidade de situação do Brasil não é diferente por ano 8 milhões de pessoas se envolvem de alguma forma em colisões atropelamentos 1 milhão e meio de ocorrências trágicas no trânsito 500 mil pessoas feridas 160 mil internações hospitalares no SUS 70 mil internações nos hospitais particulares 140 mil pessoas com lesões irreversíveis 62 mil acidentes fatais ou 100 mil infelizmente no nosso país nós não temos dados estatísticos das instituições porque infelizmente porque infelizmente só se registram os dados de mortes daqueles que morrem no local os que vão para os hospitais não são registrados e aí um amigo meu chamado Fernando Diniz que vai falar daqui a pouco numa célebre reunião disse quantos mortos nós queremos no Brasil 15 guerras do Iraque 62 mil pessoas se nós dividirmos por 365 dias ministro são 170 mortes por dia é um Boeing cheio de gente que morre a cada dia 170 pessoas só nos lembrarmos daquele fatídico voo 197 da Gol que se chocou com o jatinho Legacy ali morreram 254 pessoas aquele voo da Air France morreram 228 pessoas e nós enquanto sociedade não nos dávamos conta que nós perdíamos um avião de gente todos os dias enquanto nós estamos falando aqui tem gente morrendo nas vias públicas mil 40 bilhões perdão 40 bilhões são os gastos com as despesas a que eu me referi com 40 bilhões meus amigos nós construiríamos mil hospitais de referência ao preço 40 milhões de reais o custo de um hospital que foi o custo estimado para construir o Instituto de Ortopedia no Rio de Janeiro que só agora está sendo construído 40 milhões de reais e nós não temos hospitais de ortopedia para atender a demanda do Brasil nós construiríamos 1 milhão 265 mil casas populares de dois quartos ao custo 31 mil 600 reais 9 bilhões quase 10 bilhões de despesas médicas uma verdadeira tragédia mais 65% dos acidentes são provocados por motoristas embriagados a violência no trânsito no nosso país já é uma questão de saúde pública econômica e social saúde pública pelos ferimentos que causam econômico por essa montanha de dinheiro que nós gastamos e social que é a mais dolorida porque as suas famílias que perdem os seus entes queridos ficam dilaceradas para os restos das suas vidas a sociedade brasileira tem uma visão deturpada dos acidentes de trânsito entende que é algo imprevisível fortuito inevitável quando na verdade é imprudência negligência e responsabilidade porque convenhamos o cidadão que vai para uma balada na Lapa no Rio de Janeiro ou na Barra da Tijuca enche a cara permita o meu termo e depois vai dirigir ele é um irresponsável ele é um imprudente ele é um negligente a justiça não é por culpa dela trata atos culposos atos como culposos que na verdade são dolosos ainda agora falava com o ministro Macabu sobre essa questão como disse a lei seca deveria ser chamada a lei da preservação da vida e aí tem o aspecto jurídico grau de alcoolimia zero que é o que a a lei determina mas eu quero dizer como disse o nosso deputado Hugo Léo aqui que aqueles locais que ainda ainda não instituíram uma política pública a lei fica uma lei inocua a lei fica morta nós no estado do Rio de Janeiro por uma decisão do governador Sérgio Cabral diante desses números avassaladores o governador resolveu chancelar esse projeto esta política pública que é da minha formulação como uma política de governo a operação lei seca que é do Rio de Janeiro estabelece objetivos equipes focos metas e resultados aqui gostaria de fazer falar sobre a constitucionalidade ilegalidade da operação lei seca e da própria lei propriamente dita o princípio constitucional da não culpabilidade que é por similitude com os incisos do artigo 5º da constituição federal o princípio que tem arguído e aqui eu queria colocar para os doutos advogados e juristas de que ninguém é obrigado a produzir pala contra si mesmo eu não encontrei na constituição federal ele está sim na linha G do item 2 do artigo 8º do pacto de São José da Costa Rica mas eu não vejo esse princípio explicitado em silíteres como tem defendido dizem que a lei seca é inconstitucional é ilegal e aqui eu gostaria de colocar para reflexão aquilo que eu acho que é constitucional já foi dito aqui é um passão ilegal o artigo 5º da constituição federal diz lá todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida grifenil a liberdade a igualdade a segurança e a propriedade ou seja a lei seca e a operação lei seca está assentada no artigo 5º no seu caput o artigo 144 diz lá a segurança pública dever do Estado vejam bem direito e responsabilidade é exercido para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio quando a lei está sendo operada nas ruas nas vias ela está defendendo a ordem pública a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio o artigo 196 diz lá a saúde é direito de todos e dever do Estado dever do Estado mais uma vez garantindo-se mediante políticas sociais que é o caso da política pública no Rio de Janeiro e econômicos que visem a redução do risco de doença e de outros agravos que é o caso da lei e da nossa política pública mas com relação a legalidade da lei e da operação lei seca diz lá o artigo 5º o artigo 1º do Código Trânsito Brasileiro o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação devem ser por este código o artigo o artigo 2º o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do sistema nacional do trânsito a estes cabendo no âmbito das respectivas competências adotar as medidas necessárias a segurar esse direito os órgãos e entidades componentes do sistema nacional do trânsito respondem no âmbito de seus registros competências objetivamente por dãos causados aos cidadãos em virtude da ação omissão ou manutenção de problemas projetos e serviços que garantam o exercício do direito tanto seguro portanto um Estado brasileiro através da Constituição Federal através do Código do Trânsito e legislação subsidiária não pode se omitir sob pena de estar negligenciando nas suas atribuições a política pública operação lei seca no Rio de Janeiro foi feita por um órgão coordenador a exemplo do que ocorreu nos órgãos nos países para coordenar todas as ações porque a Secretaria de Governo ou um órgão ligado ao governador eu digo sempre brincando mas é verdade manda quem pode obedece quem tem juízo aqui são as áreas de atuação da operação lei seca que foi feito um levantamento quando nós estávamos na formatação os índices de maiores acidentes de trânsito nove equipes hoje com 250 pessoas atuando na capital na Baixada na região metropolitana e se estendendo para vários municípios vários órgãos integrantes detrampo polícia militar sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia polícia da área federal sete rios sindicato associação dos taxistas andece associação dos sindicatos associação no interoense dos deficientes físicos e aqui eu quero fazer um registro dizia eu ao ministro no acabo ainda agora quando eu fui coordenador geral da lei seca quando se falou em flexibilização da lei a nossa orientação era que sobretudo o nosso trabalho devia ser de conscientização de educação de sensibilização e nesse sentido nós temos 30 cadeirantes que fazem um trabalho extraordinário de sensibilização de conscientização de educação que vão as boates bares e restaurantes dizer para as pessoas que elas não estão proibidas de beber mas que se elas beberem não devem dirigir o eixo da 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 política pública de governo de caráter permanente um órgão coordenador equipe multidisciplinar o foco de educação e fiscalização coordenadores experientes policiais militares escolhidos a dedo agentes e segórios escolhidos pelos coordenadores atuação extraordinária dos nossos cadeirantes abordagem cidadão não carterada não jeitinho enfim várias ações que nós fizemos nós já abordamos mais 750 747 mil pessoas até abril desse ano vários veículos abordados e hoje a operação lei seca está sendo exemplo de 10 estados da federação brasileira e eu quero comunicar aqui o meu tempo está encerrado que dentro de 30 dias eu estarei lançando o meu livro salvando vidas que é um passo a passo da política operação lei seca para todos aqueles que quiserem implementar essa política pública que vem salvando milhares de vidas no Rio de Janeiro muito obrigado senhor ministro muito obrigado a todos boa tarde a todos passo a palavra final agora ao senhor Fernando Diniz engenheiro presidente da organização não governamental trânsito amigo associação de parentes amigos e vítimas de trânsito excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux e demais ministros do Supremo Tribunal Federal seletíssimos senhores parlamentares seletíssimos senhores integrantes do poder judiciário senhoras e senhores boa tarde a vida do trânsito está em nossas mãos meu nome é Fernando Diniz e eu sou um pai órfão de filho após a promulgação da lei 11.705 08 em junho de 2008 apelidada de lei seca a associação brasileira de restaurantes e empresas de entretenimento a brasil entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação questionando sua constitucionalidade naquela época o ministro Eros Grau se aposentou sem concluir seu voto substituiu nessa importantíssima missão o ministro Luiz Fux que convocou audiências públicas com a finalidade de subsidiá-lo com todas as informações importantes e pertinentes uma vez que em sua opinião o tema reclama apreciação que ultrapassa os limites do jurídico porque demanda abordagem interdisciplinar a associação de parentes amigos e vítimas de trânsito a trânsito amigo como organização civil representativa de vítimas de trânsito teve e tem atuação extensiva na defesa da lei seca contribuiu desde sua concepção bem como na fase de apreciação pelo Congresso Nacional informando sobre sua importância e efeitos culminando com destacada colaboração no modelo fluminense de fiscalização que tem servido de exemplo para tantos estados da federação me refiro ao projeto lei seca do Rio de Janeiro que também tem a rubrica da trânsito amigo a trânsito amigo não poderia ficar de fora desse processo e é uma das instituições convidadas a participar desta audiência não vim aqui falar de números e estatísticas mas contribuirei com depoimento autêntico e irrefutável daqueles que foram alcançados pela ação irresponsável egoísta e criminosa de quem bebeu desrespeitou a lei dirigiu feriu e matou conforme relato do professor da Universidade de São Paulo José de Souza Martins o Brasil aboliu a pena de morte em 1876 mas novos e prepotentes pingustos do volante a reinstituíram aplicando-a a inocentes o mesmo continua o acúmulo de tragédias de trânsito até com mortes provocados por motoristas embriagados definem um cenário alarmante de descontrole no uso da bebida por aqueles em situação em que a própria lei proíbe de dirigir e pasmem dirigem aparentemente são inúteis as medidas legais para induzir os motoristas a evitarem a bebida e a conduzirem seus veículos com responsabilidade e respeito pela vida própria e alheia milhares de inocentes morreram e continuam morrendo vitimados pela direção irresponsável e assassina de motoristas embriagados a quem chamo de assassinos do asfalto e quais são as punições a eles impostas doação de cestas básicas calcada em uma lei código retrógrados que comparam a vida de nossos filhos a alguns grãos de arroz e feijão senhores da lei quanto valem a vida de seus filhos são muitos os documentários que nos mostram dolorosas cenas de violência dessa ordem bêbados que mal conseguem ficar de pé se recusam a fazer o teste do etilômetro também respaldados por uma lei ainda frágil que a cada dia enfraquece a força policial alimentando a impunidade e colocando cada vez mais a população nas garras dos assassinos sobre rodas se no passado a forca era para os culpados agora o atropelamento e a morte presas ferragens de um carro são para os inocentes fizeram-no ao teimar em beber e dirigir bêbados fizeram sua própria lei nossa legislação relativa ao tema da direção perigosa ainda é do tempo em que só havia pinguço de botiquim que não dirigia nem tinha meios para possuir veículo era o bêbado de fala pastosa grudento que não ia além do incômodo a terceiros mas cuja proximidade ninguém queria o novo bêbado brasileiro tem outras referências quase sempre tem recursos a começar o próprio carro além de cúmplices protetores alguns com influência política e considera-se acima dos deveres sociais não bebe por apego a bebida mas por egoísmo e prepotência julga-se onipotente para ele o respeito à vida e ao outro a caretice o novo bêbado se considera não só acima da lei mas também acima da sociedade mesmo o bêbado invoca direitos e quando é autoridade da carteirada e até voz de prisão uma verdadeira vergonha mal raro culpa a vítima e é um dos protagonistas de uma nova modalidade de delinquência no Brasil dirigir embriagado participar de rachas e violar regras sociais como o consumo de drogas para ele a vida privada não é um direito ou privilégio é um esconderijo e qual o papel principal desta sociedade exigir uma maior e severa fiscalização para retirar os motoristas embriagados das ruas e estradas permitindo assim uma drástica redução na mortalidade e no trânsito com consequente proteção do dom maior que é a vida e que só a Deus cabe o direito de abreviá-la cobrado às autoridades leis mais rígidas e sentenças mais céleres para quem provoca tragédias de trânsito de forma deliberada que conhecendo todos os riscos mesmo assim os assumes sem preocupar-se com as consequências que poderão adivir tudo isto senhores pela plena certeza da impunidade cobrar o fiel cumprimento e a manutenção da lei seca que sempre preferi chamar da lei da vida pois veio para salvá-las e assim deve perseverar senhores ministros vivemos em guerra neste país uma guerra que mata mais de 60 mil brasileiros por ano fere mais de 600 mil e deixa sequelas irreversíveis e mais de 150 mil brasileiros um verdadeiro exército de mutilados normalmente afastados do mercado de trabalho e muitos com marrimos de família tudo isto pela bagatela de mais de 40 bilhões por ano senhores ministros os dirigentes desta nação se dizem contra guerras em outros países mas de forma hipócrita alimentam uma guerra interna que se não tem o barulho de canhões tampouco é silenciosa pois não abafa o choro de milhares de pais órfãos senhores guerras matam menos que o trânsito a maioria das mortes em tragédia de trânsito no Brasil tem associação de direção e álcool principalmente entre os jovens o futuro deste país mas uma grande hipocrisia esta não é verdadeiramente uma pátria para se ter orgulho quanta saudade quanta dor quantos sonhos interrompidos só Deus sabe nestes últimos nove anos nesta militância por um trânsito menos violento quantas vezes falei da morte do meu filho Fabrício como se não bastasse a dor da perda lutamos ainda contra um estelionatário desconhecido que há anos utiliza o CPF de nosso filho para fins fraudulentos como empréstimos em banco compra de carros e declarações de imposto de renda tudo em nome e com o CPF do meu filho Fabrício mostrando a fragilidade existente no poder público aumentando a dor daqueles que sofrem que país é esse? seria necessário que cada homem público deste país e que cada cidadão brasileiro passassem pela mesma dor da minha família e pelo que milhares de pais passaram para que então medidas viessem a ser tomadas? não eu jamais desejaria isso a qualquer um de vocês o que é preciso é que cada um de nós cumpra a sua parte com responsabilidade pois ninguém nenhum dos senhores aqui presentes está isento de passar por essa dor extrema acometido por uma tragédia de trânsito no Brasil ser acometido é só uma questão de oportunidade basta estar nas ruas ou nas estradas mas a receita é muito simples e pode ser resumida em responsabilidade e respeito com a vida alheia mas a trânsito amigo acha que apenas a sua presença na sala de audiência é muito pouco o adversário é poderoso tem as ferramentas de marketing à sua disposição e recursos suficientes para comprar generosos espaços nos veículos de comunicação de forma a fazer prevalecer sua opinião sabemos também que a esmagadora maioria dos cidadãos de bem deste país são amplamente favoráveis à lei seca mas infelizmente esses cidadãos de bem tem por característica marcante a descrição o silêncio o conformismo mas é preciso lembrar que estamos falando da defesa da vida que pode ser a minha a sua a desses mesmos cidadãos que calados se omitem essas vidas com atitude e participação podem ainda ser salvas o que não foi possível acontecer com a vida do meu filho Fabrício Mariana e Juliane conduzindo de forma irresponsável Marcelo Henrique Negrão Kijak provocou a morte prematura de três jovens em plena efervescência de suas vidas permanece até então como fugitivo procurado pelo Interpol no mundo inteiro nestes últimos nove anos não recebemos uma notificação sequer senhor ministro da Polícia Federal da Interpol com relação ao paradeiro do Marcelo Kijak que vergonha que desserviço assim como Fabrício Mariana e Juliane muitos outros inocentes pereceram de forma fútil e evitável por este país afora necessitamos de uma união sólida o cidadão de bem e as organizações públicas e privadas com responsabilidade social aguçada precisam se unir e mostrar força e apoio neste momento todos juntos e cada um de nós separadamente somos muito importantes nesta corrente em defesa da lei que salva vidas eu estou fazendo a minha parte e vocês olha basta que apenas um dos senhores aqui presentes que me ouve saia deste plenário com a semente da vida plantada no seu coração para que valha todo este meu sacrifício não o sacrifício de ter deslocado do Rio de Janeiro até Brasília mas o sacrifício de vir aqui e falar da morte do meu filho quero agradecer ao Supremo Tribunal Federal na pessoa descendentíssimo ministro Luiz Fux e demais ministros autoridades e demais presentes pela oportunidade de apresentar minha defesa por uma causa tão especial e justa agradecer também a presença de Ana Carolina e Lopes de João Pessoa representando as vítimas do seu estado a todos os parentes de vítimas das tragédias de trânsito desse país o meu mais profundo respeito a minha querida filha Fernanda aqui presente e a minha mulher Luciana o meu muito obrigado pela força que me dão nesta caminhada eu amo vocês ao meu querido filho Fabrício o meu eterno amor nove anos separam essas duas fotos a morte não é a maior perda da vida a maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos tanto sangue tanta dor tanta angústia um dia não hão de ser em vão até por certos três minutos não é a maior perda 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 eu morro O que é isso? 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 Senhoras e senhores expositores, eu declaro encerrados os trabalhos deste primeiro dia da audiência pública sobre a lei seca. O que é isso? 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 O que é isso?